Música Fala aí pessoal, Guinho, eu falo o Rodrigo e vamos para Atlético Mineiro e Corinthians É a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021 Faltam 8 jogos para a gente conhecer o campeão Quem vai garantir vaga na Libertadores e também as 4 equipes que irão jogar a Série B de 2022 Vamos com o líder Atlético Mineiro, o Galo, que é o primeiro colocado com 65 pontos E vem de vitória na última partida, venceu o Clássico 1x0 com o América Encarando a equipe do Corinthians, que também vem de vitória, 1x0 contra o Fortaleza O Timão, que é o sexto colocado com 47 pontos, quer superar o Fortaleza, o Bragantino e encostar no G4 E é isso aí pessoal, e o Atlético Mineiro já saiu jogando, vamos lá, bola rolando, início de partida Vou ser ligado aqui no canal Rodrigo e M18, se não for inscrito, seja bem-vindo Inscreva agora para acompanhar essa reta final do Campeonato Brasileiro Lembrando que amanhã tem jogo da Seleção Brasileira pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2022 Além também de mais jogos do Brasileirão, Série A, Série B e muito mais E vem trabalhando a equipe do Atlético, Tietê Dominou, segurou, tocou para a Hulk, belo lança a batida GOOOOOOOL No Atlético Para abrir o placar no comecinho da partida É gol dele, é gol do Super Hulk Deu mole ali a zaga do Corinthians Novamente o replay do lance, jogada começou lá pela esquerda, veio de pé em pé O Tietê tocou para o Hulk, Hulk sozinho, sem marcação Puxou para a canhota e batendo o cantinho, sem chances para o Cássio É o Galo fazendo o primeiro, para garantir mais 3 pontos Para quem sabe aumentar ainda mais a diferença em relação ao Palmeiras e o Flamengo E é isso aí pessoal, e agora aqui no canal Rodrigo e M18 você tem Atlético Mineiro 1, Corinthians 0 É, o Timão vai ter que se concentrar, vai ter que correr atrás do prejuízo Sem deixar espaço, porque o ataque do Galo é perigoso Savarino, Hulk, Vargas, Zaratio E vem trabalhando o Galo aqui pela direita com o Mariano Então está para frente, Savarino Ele domina por aqui, tem a marcação do Fábio Santos Toca atrás, Tietê Segurou, tocou para Vargas na frente Tem a movimentação, como vem essa descida Vem trabalhando a equipe do Atlético Mineiro O Zaratio segurou, tocou, bela bola na meia Lindo, lance para o segundo Gol No Atlético Para fazer o segundo na sequência É gol do Chile, né? Gol de Eduardo Vargas Ele que começou a jogar aqui pela meia Teve a movimentação Pediu por ali A zaga do Corinthians deu mole João Vítor e o Gil não acharam Um atacante Do Atlético Mineiro E aí o chileno só bateu no cantinho Tirando do goleirão Cássio É o Galo fazendo o segundo E aí seu pessoal E agora aqui no canal Rodrigo Imb18 você tem Atlético Mineiro 2 Corinthians 0 É, o Corinthians tem que Se ligar Senão vai encaixar uma goleada por aí 2x0 logo no comecinho da partida Natan recupera bem essa bola Toca para a Tietê Vargas para a Hulk Segurou, protegeu Chega firme para a Ligiu e faz o corte Fabio Santos vem na movimentação Segurou, Duque Heróis Abre na direita para a Fagner Aí o passe à frente Corinthians procura espaço Roger Guedes Segurou, protegeu Chega firme por aqui A cobertura Vem na movimentação Tietê Dá um tapa na frente Samarino Trabalhou na boa Pode ser um grande lance Tentou o passe à frente E escapou Opa! Foi falta e falta perigosa Aí novamente o replay do lance O João Vitor Deu um tranco por ali no Hulk Tô caído ali o atacante capitão do Galo A falta é perfeita O atacante sabe do ofício Será que vai pintar o terceiro do Atlético? O Cássio tá ligado por ali Vem Hulk na batida Hulk bateu pro gol Segura Cássio Tranquilo pro goleirão do Corinthians E dá aquela segurada Sai jogando fácil com o Gil João Vitor O Queiroz Adianta na frente Vem na movimentação 25 minutos De partida Por enquanto 2x0 pro Atlético E o Galo quer mais Quer fazer o resultado ainda No primeiro tempo Pra dar aquela tranquilizada Pra administrar Na sequência da partida Mariano escapou na boa Chegou cruzando lá dentro A bola explode em cima do Fábio Santos Sai aqui pela direita E é lateral Lateral já cobrado Chechê dominou Tocou Hulk Não conseguiu dar sequência no lance Tenta escapar Mosquito Dividiu Brigou Ganhou na boa E vem avançando E vem trazendo o time pro ataque Traba bem por aqui a marcação Chechê Dá um tapa na meia Segurou Tocou Vamos ver essa descida Acaba errando por ali Na sequência menor Pra equipe do Corinthians Protegeu Segurou Tocou Tentou encarar a marcação Opa É arbitragem Aponta falta É o Corinthians Vindo pra cima É o Corinthians Em busca Do primeiro gol Falta no Mosquito Tem por ali O Fagner Tem o Juliano Olha a batida Preferiu toque dentro da área Aí a cabeçada do Roger Guedes Não foi ali a melhor opção Fica fácil Para o goleirão Everson E apenas Tiros de meta Lembrando pessoal Teremos outros jogos Desta trigésima Primeira rodada Aqui no canal E amanhã Teremos o jogo aí Da seleção brasileira Brasil Encarando mais um desafio Rumo a Copa do Mundo O Brasil tá bem caminhado Tá bem Caminhado Daí ó Acho que Podemos falar uns 90% Já na próxima Copa Mas pro Tite Só tá quando tá Só quando tiver 100% Matematicamente O Brasil Vai ficar tranquilo Corta por ali A zaga do Atlético Tenta arrumar esse ataque Sabarino Dominou Tocou pra Hulk Na frente Vamos ver essa descida Belo tapa Vargas Achou o Zaradio Na movimentação Botou na frente Bateu pro gol Não pegou muito bem na bola Ela acabou subindo E apenas tiro de meta Aí o contra-ataque do Atlético O Atlético fez dois gols Bem no comecinho da partida Um do Hulk Outro do Vargas O Corinthians equilibrou Um pouco mais as ações Durante esse primeiro tempo Já estamos com 39 minutos Por enquanto 2 a 0 Aí o tapa na direita Fagner toca pra Juliano Ele tentou O passe a frente Chega a fim Por aqui a marcação Dividiu Fez um corte Pode ser um grande lance Vamos ver essa descida Do Corinthians Tentou o passe a frente Segurou Zaradio Mela movimentação Pediu na frente Chegou Não conseguiu bater Corta do jeito que dá pra ali Insiste a equipe Do Atlético Domina Saradio Ele pega bem na bola Vai arriscar pro gol Nas mãos Do goleirão Cássio Dá aquela tranquilizada Sai jogando fácil aqui Com o Fábio Santos Tentou adiantar na frente A último lance Nesse primeiro tempo Mosquito Tocou pra Roger Guedes Trava bem pra ali Júnior Alonso E a arbitragem Que é jogo O Hulk Tentou o passe Por o Savarino Mas a arbitragem Aponta a final É isso galera Final De Primeiro tempo Por enquanto Atlético Mineiro 2 Corinthians Zero E é isso pessoal E o Timão Já saiu jogando Vamos lá Bola rolando Início de segundo tempo Por aqui É o Corinthians Que vai partir pra cima Vai em busca do resultado Vai perdendo de 2 a 0 Para o líder Atlético Mineiro Jogo importante Pra encostar ali no G4 Superar a Fortaleza E também Equipe do Red Bull Bragantino Lembrando que o Red Bull Bragantino Joga esta rodada Fora de casa Contra o Santos O Santos precisando vencer Na briga lá Contra o rebaixamento Já o Fortaleza Encara o São Paulo O São Paulo precisando vencer Pra encostar ali Pela Libertadores Já o Fortaleza Quer ficar mais perto também Olha o Corinthians Pro primeiro Nas mãos No goleirão Emerson O Galo já dá um pouco Já dá uma segurada Vai tentar puxar Pra ali o contra-ataque Zarate O domina Toca atrás Pra Júnior Alonso Tenta a ligação direta Buscando o Hulk Tranquilo Pro zagueirão Gil Domina do Queiroz Toca pra Renato Augusto Tem a movimentação No comando de ataque Roger Guedes Segurou Girou Tocou pra Juliano Tem a movimentação Pela meia Gabriel Pereira Lançou na medida Pedindo o Roger Guedes Corta bem pra ali Segurou Renato Augusto Na sua característica Tentou limpar A marcação do Mariano Perfeito Lateral do Galo Hulk Mais bem a parede Segura Protege Toca atrás Tem a movimentação Dos companheiros Natan Silva Segurou Sai jogando fácil Com o Júnior Alonso O Corinthians Adianta a marcação O tempo vai passando Já estamos com 60 minutos De partida Por enquanto 2x0 pro Galo O Galo vai vencendo Vai chegando a 68 pontos Pode aumentar A sua diferença Em relação ao Palmeiras E também Em relação ao Flamengo Olha a escapada Pela direita Protegeu Chega firme Fábio Santos E faz o corte Juliano Domina pela meia Vem trazendo O Corinthians No comando de ataque Recupera Benruck Na sequência Sabarino Segurou Protegeu Chega firme Gil Consegue o corte Tenta armar esse ataque Vamos ver essa descida Roger Guedes Limpou Segurou Vem avançando aqui Pela meia Tem opção Na esquerda Tentou Passe dentro Na área Corta bem a zaga Do Atlético Tietê Toca atrás Já a equipe Do Flamengo Joga amanhã Flamengo que Vai encarar A equipe Do Bahia É isso mesmo Isso mesmo Flamengo e Bahia Amanhã pra fechar Nesta 31ª rodada Lembrando que no final de semana Tem aí a 32ª rodada Campeonato Brasileiro Na sua reta final Um jogo Atrás do outro Mais a temporada Ainda tem coisa pra acontecer Tem a final da Libertadores Entre Palmeiras e Flamengo Também tem a grande final Da Copa do Brasil Entre Atlético Mineiro E Atlético Paranaense Olha o Corinthians Chegando Gabriel Pereira Pra fazer o primeiro Na trave Incrível Essa bola não entrou Insiste o Corinthians Juliano Bateu pro gol Pra fora Que lance foi esse? Vamos conferir no replay A batida pro gol A bola tocou na trave Bateu no Harrison Voltou na trave Aí sobrou pro Juliano Ele bateu Cruzado Não pegou bem na bola E apenas tiro de meta Aí a posse de bola 55% Pra equipe Do Atlético Mineiro O Galo não desiste Vem pra cima Mas o Corinthians Que quer o primeiro gol Pra encostar Pra ir em busca do resultado Juliano Juliano toca pra Gabriel Pereira Tem Fagner Escapando pela direita Ele chegou cruzando Mandou lá dentro Aí forçou demais Bola corre por ali Sai pela linha de fundo É apenas tiro de meta E apenas tiro de meta Vem o goleirão Eberson Ele lança lá na frente Buscando Eduardo Vargas Melhor pra equipe do Atlético Tietê Tocou Segurou Vamos ver Essa pressão do Corinthians E o Galo vem trabalhando Valorizando a posse de bola Sabe Da importância De garantir esse resultado Mais um passo aí Um mau título Do Campeonato Brasileiro Mas o Corinthians Não desiste Vem avançando Com o Gabriel Pereira Tem a marcação em cima Foi perfeito Por ali O Guilherme Arana E apenas tiro de meta Pro Atlético Mineiro Lançamento lá na frente João Vitor Dividiu Essa bola sobra por aqui Fabio Santos O Corinthians Parte pra cima O Galo tá fechadinho O finalista E segurando nesse 2x0 Tem um resultado na mão Gil segurou Abriu pra Mosquito Tem Mariano na cobertura Mosquito pressiona Porta pra ali De qualquer jeito E a lateral pro Corinthians Pela esquerda 87 minutos de partido O Corinthians não desiste Domina Renata Augusto Dominou Segurou Girou Tocou pra Juliano Jogada na entrada da grande área Limpou bem a marcação Pediu Falta Falta marcada Falta pra equipe do Corinthians Tem Fagner Tem Renata Augusto Tem Juliano Juliano pediu essa Chamou a responsabilidade É a chance do Corinthians descontar De fazer o primeiro Na partida Juliano Bateu pro gol A bola toca na barreira Sai pela linha de fundo E é escanteio Aí novamente o replay do lance Bola toca ali na barreira O Eberson tentou evitar A saída da bola Mas é escanteio Pro Corinthians Vem Roger Guedes na cobrança Mandou lá dentro Segunda trave Muito forte Corta a zaga do Atlético Renata Augusto Fica com a sobra Segurou Arbitrage Já aponta 2 minutos Já cresce Ele tentou encarar a marcação Acabou perdendo E o Galo tem um contra-ataque Olha o Hulk E a arbitrage A ponta final É isso aí galera Final De partida Atlético Mineiro 2 Corinthians Era o Grande vitória Do Galo Que aumenta aí A sua vantagem Na liderança Vai a 68 pontos Agora vai dar aquela secada No Palmeiras No Flamengo E aguardar o desenrolar Nesta 31ª rodada Lembrando pessoal Teremos outros jogos Aqui no canal Além de Atlético Mineiro E Corinthians Você também irá acompanhar Por aqui Palmeiras E Atlético Uniense Fortaleza e São Paulo Flamengo E Bahia Na próxima rodada O Atlético Mineiro Joga fora de casa Contra o Bahia Já a equipe Do Corinthians Joga em casa No próximo sábado Contra o Cuiabá Beleza? Então é isso aí Tamo junto Até mais Canal Rodrigo Rimes 8 Aqui O melhor time É o seu Olá pessoal Que queriam jogar A Série B De 2022 Vamos com o líder Atlético Mineiro Galo Que é o primeiro colocado Com 65 pontos E vem de vitória Na última partida Venceu o clássico 1x0 O América Encarando a equipe Do Corinthians Que também vem de vitória 1x0 Contra o Fortaleza O Timão Que é o sexto colocado Com 47 pontos Quer superar o Fortaleza O Bragantino Encostar no G4 E é isso aí pessoal E o Atlético Mineiro Já saiu jogando Vamos lá Bola rolando Início de partida Você ligado aqui no canal Rodrigo Rimes 8 Se não for inscrito Seja bem vindo Inscreva agora Para acompanhar Essa reta final Do Campeonato Brasileiro Lembrando que amanhã Tem jogo da Seleção Brasileira Pelas eliminatórias Da Copa do Mundo 2022 Além também De mais jogos Do Brasileirão Série A Série B E muito mais E vem trabalhando A equipe do Atlético Tietê Dominou Segurou Tocou para Hulk Belo lance a batida GOOOOOOOL No Atlético Para abrir o placar No comecinho da partida É gol dele É gol do Super Hulk Deu mole ali A zaga do Corinthians E novamente o replay do lance Essa jogada começou lá pela esquerda Veio de pé em pé O Tietê tocou para o Hulk Hulk sozinho Sem marcação Puxou para a canhota E bateu no cantinho Sem chances Para o Cássio É o Galo fazendo o primeiro Para garantir mais três pontos Para quem sabe aumentar ainda mais A diferença em relação ao Palmeiras E o Flamengo E é isso pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Atlético Mineiro 1 Corinthians Zero É o timão Vai ter que se concentrar Vai ter que Correr atrás do prejuízo Sem deixar espaço Porque o ataque do Galo É perigoso Savarino Hulk Vargas Zarate E vem trabalhando o Galo Aqui pela direita Com o Mariano Então está para frente Savarino Ele domina por aqui Tem a marcação do Fábio Santos Toca atrás Tietê Segurou Tocou para Vargas Na frente Tem a movimentação Vamos ver essa descida Vem trabalhando a equipe Do Atlético Mineiro Zarate Segurou Tocou Bela bola na meia Lindo lance para o segundo No Gol No Atlético Para fazer o segundo Na sequência É gol do Chile É gol de Eduardo Vargas Ele que começou a jogar Aqui pela meia Teve a movimentação Pediu por ali A zaga do Corinthians Deu mole João Vítor e o Gil Não acharam Um atacante Do Atlético Mineiro E aí o Chileno Só bateu no cantinho Tirando do goleirão Cássio É o Galo Fazendo o segundo E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo Im18 Você tem Atlético Mineiro 2 Corinthians Zero É o Corinthians Tem que Se ligar Senão vai Encaixar uma goleada Por aí 2x0 Logo no comecinho Da partida Natan recupera bem Essa bola Toca para Tietê Vargas para Hulk Segurou Protegeu Chega firme Para Ligiu E faz o corte Fábio Santos Vem na movimentação Segurou Duqueiroz Abre na direita Para Fagner Aí o passe a frente Corinthians procura espaço Roger Guedes Segurou Protegeu Chega firme Para aqui A cobertura Vem na movimentação Tietê Dá um tapa na frente Samarino Trabalhou na boa Pode ser um grande lance Tentou o passe a frente E escapou Opa Foi falta E falta perigosa Aí novamente O replay do lance O João Vitor Deu um tranco Por ali no Hulk O caído ali O atacante Capitão do Galo A falta é perfeita O atacante Sabe do ofício Será que vai pintar O terceiro do Atlético O Cássio está ligado Para ali Vem Hulk Na batida Hulk Bateu Para o gol Segura Cássio Tranquilo Para o goleirão Do Corinthians Vai dar aquela segurada Sai jogando fácil Com o Gil João Vitor O Queiroz Adianta na frente Vem na movimentação 25 minutos De partida Por enquanto 2x0 Para o Atlético E o Galo Quer mais Quer fazer o resultado Ainda no primeiro tempo Para dar aquela tranquilizada Para administrar Na sequência da partida Mariano escapou na boa Chegou cruzando lá dentro A bola explode Em cima do Fábio Santos Sai aqui pela direita E é lateral Lateral já cobrado Tietê dominou Tocou Hulk Não conseguiu dar sequência No lance Tenta escapar Mosquito Dividiu Brigou Ganhou na boa E vem avançando E vem trazendo O time para o ataque Traba bem para aqui A marcação Tietê Dá um tapa na meia Segurou Tocou Vamos ver essa descida Acaba errando por ali Na sequência menor Para a equipe do Corinthians Protegeu Segurou Tocou Tentou encarar a marcação Opa E a arbitragem Aponta a falta É o Corinthians Vindo para cima É o Corinthians Em busca Em busca Do primeiro gol Falta no Mosquito Tem por ali O Fagner Tem o Juliano Olha a batida Prefiri o toque Dentro da área Aí a cabeçada Do Roger Guedes Não foi ali A melhor opção Fica fácil Para o goleirão Everson E apenas Tiro de meta Lembrando pessoal Que teremos Outros jogos Desta trigésima Com a minha rodada Aqui no canal E amanhã Teremos o jogo Da seleção brasileira Brasil Encarando mais Um desafio Rumo a Copa do Mundo O Brasil está bem Caminhado Está bem Caminhado Acho que Podemos falar Uns 90% Já na próxima Copa Mas para o Tite Só está Quando está Só quando tiver 100% Matematicamente O Brasil Vai ficar tranquilo Corta por ali A zaga do Atlético Tenta arrumar Esse ataque Sabarino Dominou Tocou Para a Hulk Na frente Vamos ver Essa descida Pelo tapa Vargas Achou o Zaradio Na movimentação Botou na frente Bateu Para o gol Não pegou Muito bem Na bola Ela acabou Subindo E apenas Tiro de meta Aí o contra-ataque Do Atlético Atlético fez Dois gols Bem no comecinho Da partida Um do Hulk E outro do Vargas Porém Já se equilibrou Um pouco mais Nas ações Durante Esse primeiro tempo Já estamos Com 39 minutos Por enquanto 2 a 0 Aí o tapa Na direita Fagner Toca para Juliano Ele tentou Passe a frente Chega Fim por aqui A marcação Dividiu Fez o corte Pode ser um grande lance Vamos ver Essa descida Do Corinthians Tentou Tentou o passe A frente Segurou Zarathio Mela movimentação Pediu na frente Chegou Não conseguiu bater Corta do jeito Que dá para ali Insiste a equipe Do Atlético Domina Zarathio Ele pega bem na bola Vai arriscar para o gol Nas mãos Do goleirão Cássio Dá aquela tranquilizada Sai jogando fácil Aqui com o Fábio Santos Tentou adiantar na frente A última lance Desse primeiro tempo Mosquito Tocou para Roger Guedes Trava bem para ali Júnior Alonso E a arbitragem Que é jogo Hulk Tentou o passe Para o Salvarino Mas a arbitragem Aponta a final Essa ela era Final De Primeiro tempo Por enquanto Atlético Mineiro 2 Corinthians Zero E é isso aí pessoal E o Timão Já saiu jogando Vamos lá Bola rolando Início de segundo tempo Por aqui É o Corinthians Que vai partir para cima Vai em busca do resultado Vai perdendo de 2 a 0 Para o líder Atlético Mineiro Jogo importante Para encostar ali no G4 Superar a Fortaleza E também a equipe Do Red Bull Bragantino Lembrando que o Red Bull Bragantino Joga esta rodada Fora de casa Contra o Santos O Santos precisando vencer Na briga lá Contra o rebaixamento Já o Fortaleza Encaro o São Paulo O São Paulo precisando vencer Para encostar ali Pela Libertadores Já o Fortaleza Quer ficar mais perto também Olha o Corinthians Para o primeiro Nas mãos Do goleirão Emerson O Galo já dá um pouco mais Já dá uma segurada Vai tentar puxar Para ali o contra-ataque Zarate o domina Toca atrás Para Junior Alonso Tenta a ligação direta Buscando o Hulk Tranquilo Para o zagueirão Gil Domina a Duque Heróis Toca para Renato Augusto Tem a movimentação No comando de ataque Roger Guedes Segurou Girou Tocou Para Juliano Tem a movimentação Pela meia Gabriel Pereira Lançou na medida Pedindo Roger Guedes Corta bem para ali Segurou Renato Augusto Na sua característica Tentou limpar a marcação Do Mariano Perfeito Com 60 minutos de partida Por enquanto 2x0 para o Galo O Galo vai vencendo Vai chegando a 68 pontos Pode aumentar A sua diferença Em relação ao Palmeiras E também Em relação ao Flamengo Olha a escapada Pela direita Protegeu Chega firme Fábio Santos E faz o corte Juliano domina pela meia Vem trazendo Corinthians no comando De ataque Recupera bem Hulk na sequência Samarino Segurou Protegeu Chega firme Consegue o corte Tentar mais esse ataque Vamos ver essa descida Roger Guedes Limpou Segurou Vem avançando aqui Pela meia Tem opção na esquerda Tentou Passe dentro da área Corta a meia A zaga do Atlético Tietê Toca atrás Já a equipe Do Flamengo Joga amanhã Flamengo que Vai encarar A equipe do Bahia É isso mesmo Isso mesmo Flamengo e Bahia Amanhã pra fechar Nesta 31ª rodada Lembrando que no final de semana Tem aí a 32ª rodada Campeonato Brasileiro Na sua reta final Um jogo atrás do outro Mas a temporada Ainda tem coisa pra acontecer Tem a final da Libertadores Entre Palmeiras e Flamengo Também tem a grande Final da Copa do Brasil Entre Atlético Mineiro E Atlético Paranaense Olha o Corinthians Chegando no Gabriel Pereira Pra fazer o primeiro Na trave E Crif Essa bola não entrou Insiste o Corinthians Juliano Bateu pro gol Pra fora Que lance foi esse Vamos conferir no replay A batida pro gol A bola tocou na trave Bateu no Harrison Voltou na trave Aí sobrou pro Juliano Ele bateu cruzado Não pegou bem na bola E apenas tiro de meta Aí a posse de bola 55% Pra equipe Do Atlético Mineiro O Galo não desiste Vem pra cima Mas o Corinthians Que quer o primeiro gol Pra encostar Pra ir em busca do resultado Juliano Toca pra Gabriel Pereira Tem Fagner Escapando pela direita Ele chegou cruzando Mandou lá dentro Aí forçou demais Bola corre por ali Sai pela linha de fundo E apenas tiro de meta Vem o goleão Eberson Ele lança lá na frente Buscando Eduardo Vargas Melhor pra equipe do Atlético Tietê Tocou Segurou Vamos ver Essa pressão do Corinthians E o Galo Vem trabalhando Valorizando a posse de bola Sabe Da importância De garantir esse resultado Mais um passo aí Um mau título Do campeonato brasileiro Mas o Corinthians Não desiste Vem avançando com Gabriel Pereira Tem a marcação em cima Foi perfeito Por ali O Guilherme Arana E apenas tiro de meta Pro Atlético Mineiro Lançamento lá na frente João Vitor Dividiu Essa bola sobra por aqui Fábio Santos O Corinthians Parte pra cima O Galo Tá fechadinho Finalista E segurando Nesse 2x0 Tem um resultado na mão Gil Segurou Abriu Pra Mosquito Tem Mariano Na cobertura Mosquito pressiona Porta pra ali De qualquer jeito É lateral pro Corinthians Pela esquerda 87 minutos de partido O Corinthians não desiste Domina Renato Augusto Dominou Segurou Girou Tocou Pra Juliano Jogada na entrada Da grande área Limpou bem a marcação Pediu Falta Falta marcada Falta pra equipe Do Corinthians Tem Fagner Tem Renato Augusto Tem Juliano 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 pediu Essa Chamou A responsabilidade É a chance Do Corinthians Descontar De fazer O primeiro Na partida Juliano Bateu Pro gol A bola toca Na barreira Sai pela linha De fundo E é Escanteio Aí novamente O replay do lance A bola toca Ali na barreira O Eberson Tentou evitar A saída da bola Mas é escanteio Pro Corinthians Vem Roger Guedes Na cobrança Mandou lá dentro Segunda trave Muito forte Corta a zaga Do Atlético Renato Augusto Fica com a sobra Segurou Arbitragem Aponta Dois minutos De acréscimo Ele tentou Encarar a marcação Acabou perdendo E o Galo Tem um contra-ataque Olha o Hulk E a arbitragem Aponta Final É isso galera Final De partida Atlético Mineiro 2 Corinthians Zero Grande vitória Do Galo Que aumenta aí A sua vantagem Na liderança Vai a 68 pontos Agora vai dar aquela Secada no Palmeiras No Flamengo E aguardar o desenrolar Desta 31ª rodada Lembrando pessoal Teremos outros jogos Aqui no canal Além de Atlético Mineiro E Corinthians Você também irá Acompanhar por aqui Palmeiras E Atlético Uniense Fortaleza e São Paulo Flamengo E Bahia Na próxima rodada O Atlético Mineiro Joga fora de casa Contra o Bahia Já a equipe Do Corinthians Joga em casa No próximo sábado Contra o Cuiabá Beleza? Então é isso aí Tamo junto Até mais Canal Rodrigo Inves Oito aqui O melhor time É o seu Tchau